Bom bocado, simples, fácil, rápido, feito na forminha, mas pode ser feito na forma de bolo e não precisa de leite condensado. Então antes de eu ir para a receitola, nossa parceria é de sentar o dedo nesse like e se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações para não perder nenhum vídeo. Combinado? Agora chega de falação, vem comigo para a receita. Eu vou ensinar a fazer um bocado que não precisa de leite condensado, eu fazia desse jeitinho aqui na padaria, quando eu era confeiteiro, trabalhava com confeitaria na padaria, para poder vender. Todos os clientes amavam e é muito simples de se fazer pessoal, mas é muito simples mesmo. Para começar eu vou colocar os ovos e o povo aí dos dedinhos nervosos falar que é muito ovo, faz meia receita. Ou então se vocês acharem mesmo assim que é muito ovo, não faz, vocês não são obrigados a fazer, né? Eu sei que tem gente aí dos dedinhos nervosos que gosta de comentar, fazer um mimimi aí, né? Por causa da quantidade do ovo. Então pessoal, faz se quiser ou então faz meia receita, beleza? Pessoal do dedinho nervoso. Vou só quebrar esses ovos assim, ó, desse jeitinho aqui mesmo, ó. Ó, agora eu vou adicionar o açúcar, porque aqui eu estou usando açúcar refinado. Vou adicionar aqui também, opa, farinha de trigo, tá? E manteiga derretida que eu já derramei aqui, ó, meu Deus do céu. Ai, olha só, ó, derramei aqui tudo. Vou mostrar para vocês aqui, pessoal, ó, ó, olha. Ó, meu Deus do céu, se não tiver bagunça, não é o Will, vocês já até sabem dessa frase, né? Ó, vou agregar esse negócio aqui tudo, ó, não precisa bater muito, porque o bom bocado é aquela receita que você misturou tudo, tá pronto, tá bom? Então só vou agregar esses ingredientes aqui, ó, vamos lá. Vou finalizar colocando, ó, coco ralado. Estou usando coco em flocos, se você quiser usar o coco normal, pode usar. Um pouquinho só de fermento em pó, tá? Só para dar uma tapiada mesmo, não precisa de muito fermento. 5 gramas, se eu não me engano, mais ou menos. Vou misturar, vou agregar esse negócio aqui, ó, só para poder incorporar também esse coco, ó. E tá pronto a nossa massa do bom bocado, viu? Como ele é simples. E eu garanto para vocês que vai ser um dos melhores que vocês vão fazer na vida, tá? Ó, diferentemente daqueles bolos bom bocado que você já deva ter visto aí muito na sua vida, esse bom bocado aqui, ele é descartável, ou seja, ele é colocado na forminha. Vou deixar de falar, vou mostrar para vocês, vem cá. E olha só, aqui vocês podem ver que eu já tenho as forminhas, né? Diferentemente do bom bocado, como eu falei, né? Que é feito lá na forma e tal, essa aqui, ó, ela é descartável. Aqui eu estou usando, ó, forminhas de empada normal, tá vendo? Por quê? Eu recomendo que vocês coloquem a forminha dentro dessa forminha de empada para poder ter um suporte, né? Para poder ter um apoio. Porque senão ela vai, ela corre o risco de desmanchar, né? De arreganhar, como diz aqui a Minas, né? E aí você vai perder o seu bolinho e não vai ser descartável. Eu estou usando duas forminhas de cupcake. Essa grandona aqui, para falar a verdade, essa é uma forma número 00, tá? Você acha facilmente aí, até em supermercado. E tem a forma de cupcake também, você encontra facilmente no supermercado. Essa aqui não tem número, vai estar escrito forma de cupcake. Aí você coloca aqui dentro com o apoio, tá? E para colocar, ó, é bem simples, olha só. Ó, vou pegar um bom bocado, com aquelas conchinhas mesmo, ó, de pegar feijão, tá vendo? E vou colocar. Não coloque tudo, coloca mais ou menos até aqui, mais ou menos, ó. Se você colocar demais, ela vai crescer e vai derramar, vai arreganhar tudo, igual eu falei. Tá bom? Ó, eu prefiro que toda a massa seja colocada nessas forminhas assim, ó. Geralmente é o que eu fazia na padaria, era o que os clientes compravam, né? Era o que eles gostavam. Se você quiser ampliar, né, para poder ter mais, né, para você poder vender mais caro, né? Ter opções para poder vender mais caro aí. Agora eu achei o que eu queria falar. Se você quiser ter mais opções, você faz nessa 00, tá bom? Fica aí como sugestão para você. Mas a minha preferência é essa forminha de cupcake. Pronto, meus amigos, e vocês podem ver aqui que eu até mudei de ideia, né? Eu fiz tudo na forminha pequena. Eu fiz alguns aqui na forminha maior, ó. Olha só como é que fica, ó. Tá vendo, ó? Na forminha maior. Mas eu fiz a maioria nessa amarela por quê? Porque vai render mais e eu sou zói grande, né? Como diz aqui em Minas, quando a gente quer muitas coisas, né? Quer muita coisa e principalmente não quer dividir, quer comer tudo sozinho. A gente fala que a gente é zói grande. Como é que é aí, no ônibus, na sua terra aí? Como é que se fala quando a pessoa, ela é zói grande? Deixa pra mim nos comentários, tá? Ó, vou levar pra forno pré-aquecido. Forno de bolo mesmo, 180 graus. Vou deixar lá em torno de 30, 35 minutos, porque é jogo rápido. Tem pouca massa aqui e ele vai assar bem rápido, tá bom? E olha só, meus amigos, como que ficou. Ó que coisa mais bonitinha que tá ficando, ó. Você pode servir, vender, dessa forma aqui, tá? Eu fazia desse jeito na padaria, quando eu trabalhava em padaria, né? Porém, você tem duas formas de fazer. Como eu falei, essa aqui, tá? Olha essa maiorzinha que eu fiz. Eu até tiro aqui pra vocês verem, ó. Olha só como é que ela fica bem bonitinha, ó. Bem apresentável, tá vendo? Ó, top, né? Ou então você também pode fazer o que eu vou fazer aqui agora. Você vai pegar um garfo, tá vendo? E vai furar aqui, ó. Desse jeito. Não precisa chegar até lá no fundo, tá? Só uns furinhos bem lero-lero. Só na superfície aqui, ó. Desse jeito. Não, tá até agarrando esse trem aqui. Ó, desse jeito. Depois que você furar, com um pouquinho de leite de coco. E, ó, só jogar aqui em cima, ó. Desse jeito, ó. Pra ela absorver. Ou então, se você quiser fazer com leite condensado, também pode. Mas o leite de coco vai deixar mais saboroso, tá? Vai deixar mais gostoso. Só um pouquinhozinho assim, ó. Continua furando pra ela absorver. Olha, já deu uma bela chupada aqui. Esse bombocado nesse leite de coco. Agora é só você finalizar, ó. Com o coco ralado por cima, tá? Vai a gosto essa parte aqui. E se você quiser, ó. Você pega aquelas cerejas falsas, olha. Corta no meio, tá vendo, ó. E coloca aqui em cima, ó. Mas isso é opcional. E só se você quiser. Meus amigos, vocês estão entendendo a qualidade desse bombocado. Vou até abrir aqui pra você, ó. Olha só a textura desse bombocado. Ó, vou até tirar aqui. Vou tentar tirar tudo aqui, ó. Ó, 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 ó. Consegui. Ó, vocês estão entendendo a qualidade desse bombocado descartável? Olha só. Olha a qualidade da massa, ó. Ó, ó, ó. Olha isso. Olha isso aqui. Olha, e ó, tá úmidozinho por causa do leite de coco. Uma delícia. Curtiram a receita? Se curtiu, não esquece. Sinta o dedo de confusa nesse like, meu amigo, minha amiga. E se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo. Faz essa receitola e me marca arroba o Will Procópio. Até o próximo vídeo. Fui!